Olá, telecontalkers, e sejam bem-vindos para mais um, adivinha lá, para mais um TT News. Sim, os TT News não param porque as novidades também não param de sair, então vamos lá. Como prometido, aqui estamos nós para falar de todas as novidades sobre os novos filmes da Warner Brothers e mais concretamente sobre o filme The Hunt for Gollum, A Caçada de Gollum. Este TT News vai ser só sobre este tema porque, como já expliquei aqui, nos TT News anteriores nós tivemos bastantes notícias agora em Maio e também em Junho, então decidimos fazer vídeos específicos para a série Dreams of Power, Os Anéis de Poder, para o filme The War of the Rohirrim e também para estes filmes que vamos ter pela Warner. Porque senão, tanto o TT News de Maio como o TT News de Junho iriam ficar gigantescos. Portanto, antes de mais demoras, vamos lá então começar, já sabem, deixem like no vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações. Mas aproveito para vos relembrar também que se podem tornar membros aqui do canal e também podem deixar aqui em baixo um goleiro de mais a um. Obrigada! Tudo começou no dia 9 de Maio, quando a Warner Brothers anunciou novos filmes do Senhor dos Anéis. Sim, novos no plural, sendo que um deles já está em desenvolvimento. Este filme será The Hunt for Gollum, um filme em live action dentro do universo do Senhor dos Anéis de Peter Jackson e com o lançamento previsto para 2026. No filme The Hunt for Gollum, A Caçada de Gollum, Andy Serkis irá voltar à Terra-média, tanto como diretor, barra realizador, e tanto como ator, pois ele também voltará para interpretar Gollum. Peter Jackson e a sua equipa, a sua esposa Fran Walsh e a amiga do casal Filippa Boynes, vão também regressar como produtores em pelo menos dois destes nove filmes, sendo que Fran Walsh e Filippa Boynes já estão a trabalhar no roteiro. David Zeslev, CEO da Warner Brothers, afirmou que apesar de Peter Jackson ser apenas produtor, ele está envolvido em todas as etapas do projeto. Foi também revelado que Michael De Luca, executivo da Warner, juntamente com mais duas pessoas, reuniu-se na Nova Zelândia em janeiro com Peter Jackson, lembrando que eles já se haviam reunido anteriormente. Foi posta em cima da mesa a hipótese de se fazerem filmes de histórias de origem, como The Gandalf e Aragorn, mas Peter Jackson foi contra essa ideia. Mas mesmo que eles quisessem avançar com a mesma, poderiam contar com Peter Jackson para aconselhamento. Numa entrevista para o Deadline, Andy Serkis, Peter Jackson e Filippa Boynes contaram um pouquinho sobre voltar à Terra-média. Peter Jackson diz que Gollum sempre foi uma personagem que o fascinou, pois reflete o pior da natureza humana, enquanto o semigol revela um lado mais simpático. E nós, enquanto seres humanos, acabamos por nos rever nestas duas facetas do personagem. E com este filme poderemos explorar mais da sua jornada. Filippa Boynes diz que eles não planeavam voltar à Terra-média, mas quando foram questionados sobre o que é que de facto os faria voltar, qual era a história que os faria voltar, ela diz ser a de Gollum, pois é uma história atraente e que não pôde ser explorada na totalidade nas trilogias anteriores. E que neste momento eles já estão a trabalhar no roteiro, mas estão ainda, digamos, nas discussões iniciais. Ainda está tudo muito cru. Andy Serkis sente-se muito honrado por ter sido escolhido para liderar o filme, enquanto diretor-realizador, e por estar de volta a esta equipa, com a qual ele tem uma conexão enorme. E comenta também sobre a evolução do Motion Capture, tecnologia que o permitiu interpretar o seu personagem Gollum nas trilogias anteriores. Claro que depois disto tudo, para além do Gollum, não é? O filme tem o nome dele. Teremos também um papel muito importante de Aragorn e Gandalf. E então levantou-se o burburinho. Será que Viggo Mortensen e Ian McKellen irão voltar para as suas personagens? E eles, em entrevista, já falaram sobre isso. Viggo Mortensen, numa entrevista para a revista JQ, disse que voltaria para interpretar Aragorn caso ele fosse, de facto, considerado apto para voltar ao papel. Durante a caçada de Gollum, Aragorn, ou o passe-largo, passe-gigante, seria mais novo do que o Aragorn que temos durante o Senhor dos Anéis, durante os eventos da Guerra do Anel. E o ator, obviamente, agora está mais velho, com 65 anos. O ator é agora realizador, diretor do filme The Death Don't Hurt, um faroeste onde ele também atua, e ele revelou que a sua espada Andoril, a espada de Aragorn, irá aparecer no filme e ele irá manusear a mesma. Depois, numa outra entrevista para a Virgin Radio UK, foi questionado se ele estaria interessado a ser diretor realizador de um filme da Terra-média. E ele disse que estaria aberto a sugestões, mas que certamente a Warner Bros. teria outras preferências. Lembrando que Vigo, até agora, foi diretor realizador de dois filmes, Falling, de 2020, e este agora mais recente, The Death Don't Hurt. Nestes filmes, ele também está acreditado como produtor, roteirista, compositor e, é claro, ator. Os seus roteiros, até agora, têm sido roteiros originais, portanto, seria também um desafio para Vigo adaptar um roteiro. Agora, sobre o nosso Gandalf. Numa entrevista para o Times of London, Ian McKellen, agora com 85 anos, disse que, se estiver vivo, seria uma hipótese voltar ao papel do mago. Mas, para quem não sabe, este tema da caçada de Gollum já tinha sido abordado num outro filme, num fan-film de 2009, que está no YouTube e que já conta com 15 milhões de visualizações. O filme chama-se mesmo The Hunt for Gollum. Porém, assim que o novo filme da Warner foi anunciado, este fan-film foi derrubado do YouTube. Isto gerou ruído entre a comunidade tolkieniana, pois é um filme adorado e respeitado por muitos neste meio. Então, a Warner decidiu voltar atrás na reivindicação de direitos autorais e, logo no dia seguinte, o filme voltou a estar disponível no YouTube. Por isso, aproveitem, assistam e vejam também aqui a nossa análise que temos no YouTube, pois, para nós, este é um dos maiores fan-films da obra de Tolkien. Agora, em junho, já mais recentemente, o próprio Andy Serkis, na Ace Superhero Comic Con, de San Antonio, no Texas, indicou que o nome de Hunt for Gollum é um nome de projeto que está em andamento e pode não ser o título final do filme. Ele disse também que este será um filme onde veremos a Terra-média, a partir da experiência do próprio Gollum, e iremos rever personagens descrídas. E agora, para finalizarmos, o que é que é a caçada de Gollum? Por que é que eles querem caçar Gollum? E quando é que isto se passa? Para melhor entendermos, vamos à cronologia que está nos apêndices do regresso do rei, e vamos aos eventos da Terceira Era. Bilbo regressa ao Shire, ao Condado, depois da sua aventura do Hobbit, no ano 2942. Dois anos depois, a cidade de Val é reconstruída e Gollum sai das montanhas para ir à procura do ladrão do Anel. Em 2951, Sauron revela-se abertamente em Mordor e Gollum volta os seus passos para lá. É nesse mesmo ano que Aragorn descobre a sua verdadeira identidade, conhece Arwen em Rivendell e depois parte para Werm. Nos entretantos, sabemos que Balin e Gandalf visitam Bilbo no Shire e nasce também Theoden, futuro rei de Rohan. Gollum alcança os confins de Mordor em 2980 e trava conhecimento com Shilob, com Laracna. Ou seja, ele levou 30 anos a vaguear e durante esse período Aragorn conhece Gandalf e ele serve tanto no reino de Rohan como no reino de Gondor e mais tarde compromete-se com Arwen em Lórien. Agora entramos nos anos do Senhor dos Anéis. No ano 3001, o ano da festa do aniversário de Bilbo, Gollum entra finalmente em Mordor. Gandalf suspeita que um anel é o anel de Bilbo e pede ajuda a Aragorn para procurarem por Gollum. A caçada por Gollum foi sendo renovada por muitos anos, até 3017, o ano em que Gollum é libertado de Mordor e Aragorn o encontra nos Pântanos Mortos. Isto passa-se um ano antes de Frodo e os seus amigos Sam, Merry e Pippin saírem do Shire, do Condado. Então a própria caçada de Gollum ela começa no ano 3001 quando Bilbo sai do Shire e vai até 3017, um ano antes de 3018 quando Frodo finalmente parte do Shire com os seus amigos Hobbit. Ou seja, passa-se naquele gap inicial que temos no início dos livros. Porém, como nos filmes nós não temos este gap, Frodo parte do Shire do Condado logo depois de Bilbo partir também, aquilo que no filme muito provavelmente vão fazer é passar a caçada de Gollum para antes de todo o Senhor dos Anéis, para antes do aniversário de Bilbo. E aqui, uma vez que já temos também uma alteração na linha temporal, eles podem englobar alguns dos acontecimentos que citei anteriormente no filme. Seja em flashbacks, seja em cenas mesmo do filme. Então tudo isto pode estar num filme desde que passa sentido. Alteração à linha temporal nós já temos, não é? Portanto, agora é ver o que é que eles vão fazer. E é isto pessoal, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado de mais um TT News. Na sexta-feira vamos ter mais um TT News mas será com as notícias do mês de Junho e serão assim as notícias mais gerais. Por isso já sabem, se ainda não o fizeram deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam é claro do botão, valeu demais ou obrigado e também podem fazer parte da nossa membership. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Tchau. 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 Amém.